Alguém devia ter caluniado Joseph K., pois sem que tivesse feito mal algum, ele foi detido certa manhã. Chegamos finalmente ao processo, ok? E eu tenho essa versão aqui em português, que a gente não vai usar hoje, porque eu não li essa versão este ano, porque deu preguiça, né, meu amigo? Já basta uma aqui. Então, essa foi a versão que eu li nesse ano, isso aqui eu li em 2018. Foi a primeira vez que eu li o processo, ok? Essa é a segunda vez que eu leio. E eu não terminei de ler também, eu fui assim, né, pô, tanta coisa, cara, que eu não consegui terminar. Eu queria ter terminado até antes de gravar esse vídeo, mas eu não ia conseguir, eu ia ter que adiar, né? Eu já adiei uma semana, eu pulei um fim de semana aí, mas não dá, cara, é muita coisa e eu já tenho feito bastante coisa também. Eu simplesmente não ia conseguir. Então, o meu processo de leitura ainda está em processo, ok? E aqui, gente, a gente chega numa história que é no mínimo um pesadelo, isso aqui é um pesadelo, tá? Você entra nisso aqui, meu amigo, te prepara, porque isso aqui não é agradável, essa história aqui não é legal, você vai ficar confuso, você não vai entender nada. Você vai querer morrer, cara, depois de ler esse negócio aqui. Fica aqui o processo, tá? Em português, porque a gente vai se ater só à versão em inglês. Gente, antes de tudo também, eu tenho um texto aí, eu vou deixar na descrição, que eu publiquei no meu blog, de um texto que eu escrevi em 2018, falando do processo e da adaptação de um processo para o cinema, né? Do Orson Welles, que foi feito em 1962. Então, leia esse texto que eu escrevi aí, que você vai pegar um pouco dessa história e da adaptação, ok? Então, é isso, vamos começar. Aqui, a pessoa que escreveu a introdução desse livro fala aqui sobre o processo, que Tem a qualidade narrativa de um pesadelo, como eu falei pra vocês, isso aqui é um pesadelo, tá? E, assim, tem umas diferenças de tradução que eu acho interessante. A versão em português, eu tenho a impressão de que se aproxima um pouco mais da proposta de Kafka. Porque no inglês, primeiro de tudo, eu acho que não tem diminutivo em inglês, não tem diminutivo em inglês. E é uma coisa que Kafka usa bastante, né? Nessa versão aqui do processo, em português, você vai encontrar várias vezes o narrador usando a palavra instantinho, tá? Pode contar aí, meu amigo, o tanto de instantinho que aparece. E esses diminutivos vão dando um humor pra coisa. Você tá lendo uma narrativa, um negócio, assim, meio estancado, meio, sabe, bem real. E esses diminutivos dão um caráter cômico pro negócio, sabe? E, no inglês, isso se perde, tá? Como é que você vai diminuir os negócios, assim? Não tem como. Então, no inglês não dá. Além disso, o tradutor aqui disse que a escrita de Kafka impõe alguns desafios pra tradução, porque ele usa muito de reported speech. Então, são muitas frases que não seguem o sentido normal. Os períodos são muito longos. Aqui, se eu não me engano, o tradutor foi quebrando em alguns parágrafos, porque os períodos são gigantes. Então, às vezes é cansativo de você estar lendo ali. Caramba, esse parágrafo não vai terminar nunca. Esse é o processo. Beleza, ele continua aqui. Guilt appears to be an innate part of the human condition, but it is undefined, unquantifiable. Olha aqui, a culpa, guilt, a gente tá falando de the trial. Ah, uma coisa que eu esqueci. Falar logo antes que eu esqueça de vez. The trial, o título em si. Em português é o processo, que se aproxima mais da ideia, da coisa, da narrativa, que é um processo. Não é somente aquele processo judicial, mas é um processo que parece que não vai acabar nunca. É uma coisa que vai além, tá? Vai além dessa coisa de burocracia. Porque muitas vezes, quando as pessoas discutem as obras de Kafka, elas ficam naquele raso da burocracia, da coisa da vida pública e da vida privada, né? Mas, algumas pessoas ignoram essa coisa, sabe, que não dá pra alcançar na narrativa de Kafka. Então, aqui é unquantifiable, né? Não tem como contar. É undefined. Não é definido. Você não consegue tirar algo definido daqui, ok? E o Kafka, ele vai vivendo... O Kafka, ó. O Ka, que é o personagem principal. Ele vai vivendo uma aventura aqui, uma desventura, que é como uma aventura de RPG, sabe? Ele é jogado numa realidade ali, ele encontra algumas figuras, alguns personagens que vão levar ele a alguns lugares, né? Então, assim, ele tá sempre sendo guiado por outras pessoas que não sabem guiar exatamente a um lugar que vai dar algum resultado de fato. Então, aparece a figura de um tio, por exemplo, que vai levar ele, sei lá, pra um advogado, se eu não me engano. Aí, esse advogado vai levar ele pra onde? Aí, tem um pintor também, aí tem as mulheres, né? E é interessante essa representação das mulheres aqui, porque elas meio que são uma forma do personagem tentar alcançar alguma outra coisa também. Então, elas são meio objetificadas aqui. E isso me lembra um pouco a metamorfose. Se eu não me engano, tem uma parte da metamorfose em que o Gregor Samsa, o narrador, fala de alguma coisa da filha, quer dizer, que é irmã do personagem principal, conseguir alguma coisa. Eu não lembro... Eu vou consultar isso depois, tá, gente? Isso tá vindo na minha mente agora. Enfim, tem essa questão da culpa que parece ser algo transcendental e isso me remete muito à condição humana em si, porque, às vezes, a gente tem essa coisa de sentir que a gente deve alguma coisa, que a gente não é merecedor de alguma coisa, que, às vezes, a gente nem merece ter cuidados conosco mesmo, sabe? A gente vai adiando os cuidados conosco, talvez por uma culpa que vem de algum lugar que a gente não sabe. Eu associo isso à queda, aquela coisa bíblica mesmo. A gente foi expulso do paraíso, a gente caiu aqui, a gente não é merecedor da graça divina. Então, a gente carrega esse peso de não ser merecedor de uma vida boa, sabe? Então, tem um sentimento de culpa que a gente não compreende muito bem, que vem de algum lugar que a gente não sabe, ok? Então, isso aqui é uma definição perfeita, assim, da angústia humana, de uma coisa que a gente não consegue definir. E aqui nessa história tem uma atmosfera que é muito opressiva, ela é muito claustrofóbica. O personagem, o Kai, ele chega ali na corte e é cheio de gente, tem um lado cheio de pessoas, de advogados. Todos eles, dentro da mesma organização, apesar de eles estarem divididos em direita e esquerda, eles fazem parte da mesma coisa. E isso é bem representado no filme, eu até comento isso no artigo que eu escrevi, que o filme retrata bem essa atmosfera claustrofóbica. Você vê na câmera ali, você vai assistir no filme, um amontoado de pessoas, você fica agoniado, assim, caramba, olha o tanto de gente num lugar pequeno, assim, sabe? E essas figuras de autoridade, elas sempre altas, assim, você consegue ver o ator lá, o Anthony Perkins, ele olhando assim pra cima, porque as figuras são sempre bem altas. E, gente, eu assisti esse filme e fiquei maluco, caraca, eles conseguiram transpor a narrativa de Kafka todinha pro filme. Beleza, aqui a gente tem uma informação também sobre quando o Kafka lê as histórias dele pros amigos, ele ria com frequência. We are told that when Kafka read his stories to his friends, specifically metamorfoses, ok, então, especificamente a metamorfose, surely one of his most disturbing works, né, uma, com certeza um dos trabalhos dele mais, sabe, mais agoniantes, he would frequently laugh or giggle. Então, ele ria bastante, né, e dá pra gente perceber um humor bizarro. A gente vê isso, por exemplo, lá na colônia penal, né, do, é, que tem um condenado que ele tá andando livre por ali, de repente ele faz amizade com o soldado que ia ajudar no, na condenação dele. Então, fica umas coisas meio estranhas, assim, que você lê e você pensa, não, isso aqui não é possível disso aqui acontecer, isso aqui é muito bizarro, aí dá um humor pro negócio, né. E, ok, Kafka's stories are existential fables which confront the more metaphysical adult anxieties and the certainties of the 20th century. Ou seja, isso aqui retrata bem, né, o confronto metafísico, a ansiedade adulta, né, no século XX, século XXI também, tá bom? Então, assim, a incerteza, a incerteza, pra onde a gente tá indo, o que que tá acontecendo, é isso aqui também, tempos de guerra, né, primeira guerra mundial ali, aconteceu, não sei se Kafka, não lembro quando ele tava escrevendo isso aqui, mas, se eu não me engano, isso aqui foi publicado após a morte dele, organizado ali pelo amigo Max Broad, ok? E, tanto que, nessa organização dele, eu acho que ele não soube exatamente colocar alguns capítulos no lugar, então, a gente não tem muita certeza de qual é a ordem correta, até porque também, né, a narrativa, ela não segue uma ordem muito lógica, né, você já fica perdido ali porque o negócio parece um sonho. Então, ordem é uma das coisas que a gente não precisa se preocupar aqui, tá? Enfim, vamos logo pra história, porque eu já passei 20 minutos aqui na introdução. Eu vou tentar fazer esse aqui mais dinâmico do que na carta ao pai, porque na carta ao pai, eu foquei bastante no inglês, na gramática inglesa, é que eu quero fazer um negócio mais dinâmico, então, não se preocupe, se você não entender muita coisa em inglês, eu vou estar comentando a história do mesmo jeito, mas eu vou estar lendo em inglês, tá bom? Beleza. A história já começa com algo inesperado. Alguém devia estar caluniando o Joseph K, porque numa manhã, né, sem que ele não tenha feito nada, ele foi preso. Mas ele foi preso mesmo? Vamos ver a estranheza desse negócio aqui. Alguém entrou no quarto dele, ele acorda e de repente tem um homem ali vestido de preto no quarto dele. Que maluco é esse aqui no meu quarto? Beleza, ele fica ali meio revoltado. O que você tá fazendo aqui? Eu vou falar ali com a minha senhoria, a Frogger Bar, sei lá o nome dessa mulher. É difícil demais. Os nomes aqui são difíceis, então eu vou errar pra caramba. Enfim, olha o que o homem diz. Você não deve sair, ok? Você está preso. Por que eu tô sendo preso? Nós não fomos autorizados a te dizer isso. Imagina, alguém bate na tua porta, quer dizer, não bate não, né? Você acorda, tem alguém no teu quarto e te diz que você tá preso, mas ele não foi autorizado a te dizer por que você está sendo preso. Coisa de pesadelo, né, meu? Go and wait in your room. Vai, espere aí no seu quarto. Proceedings are underway. And you will know everything in a good time. Então o processo já tá acontecendo. E você vai saber quando for a hora de você saber, tá? Não tem satisfação nenhuma. Século XX, loucura. Imagina numa guerra mundial ali, primeira guerra mundial. Sei lá, alguém sendo perseguido e a pessoa, né, um oficial bate na porta dessa pessoa, né, invade a casa dessa pessoa e sem dar satisfação nenhuma. Ah, você tá sendo preso. Por quê? Eu não sou autorizado a te dizer isso. Isso aqui é a realidade, cara. Tempo de guerra, né? Então, assim, é... Século XX, cara. Isso aqui é século XX. And you don't know how long these cases can last, especially recently. Ele tá falando aqui do processo, né? Ah, não se sabe quanto tempo esses processos, esse processo deve durar, principalmente, né, recentemente. Reparem nessa palavra aqui, ó, last. And you don't know how long these cases can last. Last, você talvez conheça a palavra como último, né? Eu lembrei agora de The Last Dance, lá do Michael Jordan. A última dança, né, o último jogo lá. Último. Mas também last pode significar durar, ok? Você não sabe quanto tempo, né, quanto tempo esses casos podem durar. Last. You don't know how long these cases can last. Especialmente, especially, recently. Olha aí os sufixos, tá bom? Especially, recently, ok? Especialmente, recentemente. Pega essa lógica aqui, eu repito, eu martelo essa lógica aqui, ó. Você pode pegar os vídeos aí que eu falo de literatura, o tanto que você vai ver de sufixo, gente. Não é difícil pra caramba ler em inglês. Você tem que pegar a lógica da coisa e reparar esses padrões, ok? Beleza. Que scarcely, de novo. Scarcely paid attention to these words. Ele, escarsamente, ele prestava pouca atenção, quase não prestava atenção nessas palavras. O que é scars, quando uma coisa é scars, é que é escasso, ok? Então é pouco. Quase não prestava atenção nessas palavras. He did not attach much importance to his right to dispose of his things. Então ele não dava muita importância ao seu direito de continuar com as suas coisas, porque o oficial ali, quer dizer, não era um oficial ali, era um capanga qualquer. Esse cara disse que ele teria que dar as coisas dele pra não sei quem, mas talvez era melhor ele deixar com eles, porque essas coisas dele podiam sumir e tal, mas Kafka, que Kafka, cara. O K não tava muito preocupado com isso. If he still possessed such a right. Beleza. It was much more important to him to clarify his position. Era muito mais importante pra ele a tornar clara, deixar clara a sua posição, ok? Much more important to him. But in the presence of these people, he could not even think. Então, na presença daquelas pessoas, porque não há somente aquele capanga ali. Há outras pessoas no outro quarto também, porque ele escuta depois, né, ele conversando com esses rapazes. Então eles fazem até uma piadinha ali, né, já começa com uma coisa bem cômica. Quando você lê essa história, você vai ver. Então, há mais pessoas ali, eles invadem o quarto da mulher que mora ao lado de Kafka. Então, caramba, eu sempre tô falando Kafka, cara. Então, ele não conseguia nem pensar direito, né, perto daquelas pessoas. Isso me lembrou até, né, na carta ao pai, quando o Kafka dizia que ele não conseguia pensar direito na presença do pai, tá? Mas ok, aqui. What sort of people were they? Que tipo de pessoas eram eles? Were they? What were they talking about? Do que eles estavam falando? Pega aqui, ó, no presente. What are they talking about? Do que eles estão falando? No passado. What were they talking about? Isso aqui, ó, é past continuous. Eu já dei aula sobre present continuous, de uma ação que tá acontecendo no presente. Do que eles estão falando? Aqui no presente. What are they talking about? No passado. What were they talking about? Beleza? What authority did they represent? Que autoridade eles representavam? He always tended to take everything as calmly as possible. Então, o K, ele sempre tendia a levar as coisas da forma mais calma possível, ok? As calmly as possible. Eu já ensinei essa estrutura também em uma outra aula ali de comparativo e superlativo. As, as. Beleza? Dá uma olhada lá. To believe the worst only when the worst happened. É acreditar, né? É acreditar no pior, the worst. Superlativo aqui de novo, ó. O pior. The worst. Apenas quando the worst happens. Apenas quando, apenas quando o pior acontecia. And not to worry about the future, even when everything looked threatening. E não se preocupar com o futuro, mesmo quando tudo parecia ameaçador. Threatening é ameaçador. A threat é uma ameaça. Threatening, ameaçador. Beleza? E ok. Uma coisa que acontece aqui. Ele foi anunciado que ele foi preso. Ah, você está preso. You are arrested. You are under arrest. Mas, ele está livre. He was still free. Ele ainda estava livre. Assim como o prisioneiro lá da colônia penal, que ele ficava andando livre, certo? Ele está preso, ele está condenado, mas ele pode andar livremente. And, o rapaz aqui vai dizer pra ele, eu acho que é o supervisor, que ele, depois ele vai lá pro quarto da pessoa que morava ao lado, né? Eles organizaram todo um negócio ali pra falar com o K. Aí, ele vai dizer You are behaving worse than a child. Você está se comportando pior do que uma criança. Worse than a child. Novamente aqui, ó. Uma comparação, tá? Worse than. Se comportando pior que uma criança. What do you want? O que você quer? Do you think you'll get this damned case of yours over? Quickly, by discussing your official papers and your arrest warrant with us, your guards? Você acha que você vai conseguir se livrar desse processo discutindo aí, né, papéis conosco, tá? Até porque eles não sabiam nada daquilo. Eles só estavam ali pra prender e pra vigiar o K. Ele vai dizer isso agora. Nós somos empregados menores, assim. Eles estão bem abaixo. Employee, empregado. Who can hardly understand official papers. Que mal conseguimos entender papéis oficiais. Beleza? Então, hardly, hardly, dificilmente, understand official papers. And we have nothing to do with your case except to stand guard on you for 10 hours a day. Então, nós não temos nada a ver com o teu caso. Com exceção de fazer guarda e te vigiar por 10 horas por dia. Beleza? Aí, ok, eles vão falar aqui de uma lei, né, que o K não conhece, que é uma lei que não faz sentido nenhum, né? Ele vai dizer, I don't know this law, né? Então, eles questionam, né, como é que você quer ficar discutindo as coisas se você nem sabe essa lei, né? Aí, ele vai dizer, né, take me to your superior. Me leve ao seu superior, he said. When he wants to see you, not before, vai dizer o guarda chamado Willem. Então, quando ele quiser te ver, não antes, not before. And now I advise you. Now, agora eu te aconselho. He added, to go back to your room, keep calm and wait to see what will be done about you. Volta pro teu quarto, fica calmo, ok? Keep calm, mantenha a calma e espere pra ver o que vai acontecer com você, o que vai ser feito a você. What will be done about you. Ok, né? Then I shout from the next room startled him so much that he hit the glass against his teeth. The chief wants to see you. Ah, agora finalmente ele é chamado pra falar com o superior, é, o superior menor, né? Ele vai falar com o chefe no outro quarto que eles invadiram lá também, tá? Então, eu tava achando que ele já tinha ido pra esse quarto, mas não. Ele vai agora. O que acontece, né? Ele ouviu um grito, a shout from the next room, ok? Um grito do quarto ao lado, né? Aí, né? Ele bateu com o copo, que ele tava tomando alguma coisa, com o copo, contra os dentes, ok? He hit the glass against his teeth. Aí o grito foi, the chief wants to see you. O chefe quer te ver. Aí é engraçado aqui também porque os guardas começam a comer da comida do Ká. Invadem a casa dele, comem da comida dele e é isso aí, fica por isso mesmo. Aí o Ká começa a dizer aqui, ó. The matter cannot be of great importance. Esse problema aí, essa coisa que tá acontecendo, esse processo dele, não deve ser de muita importância. I assume this from the fact that I have been accused, but I cannot think of the slightest offense of which I could be accused. Então, ele diz isso porque ele não consegue pensar em nenhuma coisa ruim que ele fez. Ele tá sendo acusado, mas ele não consegue pensar do que que ele foi acusado. But that too is beside the point. The main question is, by whom am I accused? A questão principal é, por quem, ok? By whom am I accused? Por que eu estou sendo acusado? What authority is conducting these proceedings? Que autoridade está conduzindo estes procedimentos? What authority is conducting these proceedings? Are you officials? Vocês são oficiais? Aí não, eles vão dizer que eles são só os guardas ali, né? Eles dizem o seguinte. You are under arrest. That is correct. But more than that, I do not know. Então, você está preso. Isso está correto. Mas, mais do que isso, eu não sei. Já tá bastante evidente a incerteza desse processo, né? Se nem os guardas sabem, quem vai saber? Bem. I'm certainly not suggesting you should despair. Aqui eles estão falando com o K, né? Eu estou certamente, eu certamente não estou sugerindo que você deveria se desesperar. You should despair. Dei uma aula de inglês ali falando desses model verbs também. No, why should you? Por que você deveria? You are only under arrest. Você só está preso. That's all. É só isso. Como se não fosse nada, né? It was my job to inform you of it. Então, o trabalho dele era só informar que ele está preso. É isso aí. Ele não foi preso, de fato. Só estou aqui para te informar que você está preso. I have done that. And I have also seen how you have received it. Olha essa sequência aqui de tempo perfeito, né? I have done that. Eu fiz isso, mas não está especificado aqui no tempo. Aconteceu aqui no passado, mas está aqui entre o presente. E eu também vi como você recebeu isso, ok? Done, seen, I have also seen how you received it. Que é regular, tá? Isso tudo é presente perfeito, meu povo. That is enough for today. Isso é o suficiente por hoje. Isso é o bastante. And we can say goodbye to each other. Though only for the time being. I suppose you will want to go to the bank now. O K, ele trabalha no banco. Então ele fala, ah, a gente já pode se despedir agora. Suponha que você vai querer ir ao banco agora. Aí o K vai dizer, But how can I go to the bank when I'm under arrest? Como eu posso ir ao banco? Quando eu estou preso. Se eu estou preso. Ah, said the supervisor. O supervisor disse. Who had already reached the door? Que já tinha alcançado a porta. You have misunderstood me. Você não me entendeu. Você não me entendeu bem, ok? Misunderstood vem de misunderstand. Understand, que é no presente. Que é não entender. Understand. Entender. Misunderstand. Não entender. You are under arrest, certainly. But that does not prevent you from doing your job. Você está preso, certamente. Mas isso não te previne de fazer o seu trabalho. That does not prevent you from doing your job. Your normal way of life will not be affected. O seu vida normal, seu estilo de vida normal, não vai ser afetado. Mas o que significa essa prisão, então? Se ele está livre? Que condição é essa? Qual é essa definição de preso? Por que ele foi acusado? Por que ele está sendo acusado? Por que ele vai se envolvendo cada vez mais na coisa? Como se ele fosse realmente culpado? Aí o supervisor vai dizer aqui de novo Since you pay attention to everything that is said Já que você presta atenção em tudo o que é dito I would add Eu acrescentaria I am not forcing you to go to the bank Eu não estou te forçando a ir pro banco I had only assumed you wanted to Eu só assumi Eu só... Só... Qual é a palavra em português? Enfim Eu só achei que você gostaria de ir Tá? Aí aqui o que acontece O K finalmente percebe Que três dos guardas que estavam ali Os três guardas Eram trabalhadores ali do banco também Ele trabalhava com eles Mas eram pessoas assim Que ele não tinha tanto contato, sabe? Devia ser uns estagiários ali How could K not have noticed them? He must have been so preoccupied With the supervisor and the guards That he did not recognize these three Então como é que o K E como é que ele não pôde notá-los? He must have been so preoccupied Esse aqui, ó Esse must have been Ele é usado pra fazer suposições, tá? Ah, a pessoa tal devia ter ficado preocupada A pessoa tal devia ter feito isso Must have been Tá? So preoccupied Ele devia estar tão preocupado Com o supervisor e com os guardas Que ele não reconheceu esses três That he did not recognize these three Aí, ok, tá, gente? Beleza Well, now I heard some things But I can't say they were particularly bad Eu ouvi algumas coisas É que o K, ele tá conversando com Com a Frogger Bar Ele tá conversando com a Com a senhoria ali dele, tá? E o que acontece também, gente É que essa senhoria Tem um momento que ela passa ali Por ele, pelos guardas E ela não Não fala nada Ela passa assim como se não fosse nada E também tem uma coisa aqui nessa história De pessoas vigiando pela janela Sabe? Pessoas encheridas Que a gente não vai encontrar Só aqui no processo, tá? Pessoas vigiando A gente vai encontrar no castelo também Então isso é uma coisa muito comum Nas narrativas de Kafka Aí essa senhoria vai dizer Que ela ouviu algumas coisas Sobre o processo dele Mas que não era particularmente ruim, tá? Well, now I heard some things But I can't say they were particularly bad No You are under arrest But not like a thief is under arrest Então sim Você tá preso Mas não como um ladrão É preso If you are arrested like a thief That's serious But this arrest It's too difficult for me Excuse me if I'm being stupid It's something above my head That I don't understand But then I don't have to understand it either Então assim Ela disse que Se você é preso como um ladrão Tá, isso é sério Mas essa prisão dele É Tá acima da cabeça dela Ela não consegue entender E ela nem Nem deve entender também Tá? Então se tá acima da cabeça dela Se tá além da compreensão dela Imagina pra gente também Que tá aqui fora Não entendendo nada que tá acontecendo Aí eles vão começar a falar Da vizinha ali Que teve o quarto invadido O nome dela é Fraulein Bursner E ela é uma jovem atraente assim Que Ela vive aí na vida Ela tá solta aí na vida Gente To speak ill Of someone É você falar mal Ok? Significa doente Mas To speak ill É falar mal She's a good girl Ela é uma boa garota A nice girl Friendly Neat And tidy Então Ela é uma garota boa Ela é organizada Ela é boa Organizada E tudo mais And hardworking too E trabalha duro também I admire all that very much Eu admiro isso tudo Bastante Very much But one thing is for sure She should have more pride Olha aqui gente De novo Aqui ó Conselho Usando modal verb Assista a aula de modal verb Ela deveria ter mais orgulho She should have more pride She should not be so forward Ela não devia ser tão pra frente She should not be so forward I've seen her twice Presente perfeito Eu já a vi duas vezes This month Already In out of the way streets Então ela já a viu duas vezes Este mês Em ruas Out of the way Ruas assim Que ela não devia estar Tá fora do caminho dela Não devia estar nessas ruas In out of the way streets In each time With a different gentleman E cada vez Com um rapaz diferente Aí por alguma razão O K Vai querer falar com ela Eu acho que ele se sente atraído Por essa moça Ou Não sei Enfim Ele vai falar com ela Ele fica esperando Ele cancela Ele desiste de ir A um encontro A algum lugar Com outra moça Que ele encontrava Não sei aonde Pra ficar esperando ali Ela Aí ela chega bem tarde E ele fica pensando Ah, vai ser muito inconveniente Se eu abordar ela no corredor agora Mas ele decide Fazer a coisa Mesmo assim Ele vai lá Fala com ela E ela acaba convidando ele Pra dentro do quarto Eles começam a fazer um teatro lá O K Ele fica demonstrando Como os guardas Fizeram todo o processo ali De interrogatório Como eles desorganizaram O quarto dela Aí ele diz também Que pô Foi por minha culpa Que eles Entraram aqui E fizeram isso Aí ele vai lá Pede desculpas e tal E depois eles acabam Se beijando Ficam se pegando ali No quarto No corredor Aí tem um capitão Que tá no outro quarto Que ele tá ouvindo o negócio Aí fica uma cena Meio cômica De Como se ele estivesse espiando Aí ao mesmo tempo Tem um negócio Meio sério De Parece que a menina Pode ser prejudicada Por isso Sabe E assim Nela Há uma oportunidade De De uma resolução Do caso Sabe Porque Ela tá envolvida Em alguma coisa Em relação a processo A esse meio judicial E talvez Ela possa ajudar De alguma forma Ou ela Ou alguém da família dela Alguma coisa assim In a sense It was my fault That this morning Your room was thrown Into some disorder Que ele vai dizer Que de certo modo Foi minha culpa Do seu quarto Ter sido desorganizado It was done by strangers Foi feito por estranhos And against my will E contra minha vontade But as I say Through my fault Mas como eu digo Por minha culpa I wanted to apologize for it Eu queria me desculpar Por isso E como eu disse Eles ficam Naquela conversação Ali Aquela coisa Meio Que tem um Um climazinho Ali Entre eles Mas É muito estranho Gente É muito estranho Sei lá Tem alguma coisa estranha Nisso aí É cáfrica Tá Aí ok Último trecho aqui Pra gente fechar O capítulo 1 He put his arms Round her And kissed her On the mouth Tá Ele colocou Os Os braços Ao redor dela Em volta dela E a beijou Na boca Beijou Também Por todo o rosto Like a thirsty Animal Greedly Lapping The water Of a pool It has At last Discovered Então como um animal Sedento A thirsty Animal Thirst É sede Inclusive Tá me dando sede Aqui Já já Vou beber água Então A thirst animal Um animal sedento Que fica ali Bebendo água De uma piscina Que ele Finalmente Descobriu Uma piscina Ou uma poça D'água Que ele finalmente At last Discovered Aí ok Ele ficou Ele saiu ali depois Seriously concerned For Frawley Burstner's sake Ele ficou Seriamente Preocupado Com a Frawley Burstner Por conta Do capitão Que tava De bituca Ali Ouvindo o negócio Gente Disse isso Não é uma história Estranha Pra caramba Isso aqui é muito Estranho É muito louco Parece um sonho Eu não sei É por isso Que eu não consigo Falar de um processo Inteiro E é por isso Que eu vou acabar Por aqui Adeus pra vocês Eu vejo vocês Aqui na série Kafka No castelo Tá E a gente fecha Aqui Kafka Em 2020 Keep on rockin' In the free world Beijão E Peace out